Músculos definidos, um corpo sarado, é o que muita gente busca nas academias. E para alcançar mais rápido esses resultados, algumas pessoas usam anabolizantes. E é sobre isso que a gente conversa agora. O que são os anabolizantes? Bom, os anabolizantes são substâncias sintéticas, similares aos hormônios produzidos naturalmente pelo corpo. Basicamente são divididos em duas categorias. Quando a gente está pensando em falar sobre aumento de massa muscular, aumento de rendimento, em caso de atletas que usam indiscriminadamente. Então é dividido em hormônios esteroides anabolizantes androgênicos, que são os derivados da testosterona. Que é o hormônio masculino. Que é o hormônio masculino. E o GH, que é o hormônio do crescimento. Esses são os mais utilizados para esses fins. Então são tipos diferentes também de anabolizantes. São tipos diferentes, com ações diferentes. E aí quais são essas ações? Por exemplo, que tem hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, pensando em ganho de massa muscular, ele promove uma redução da gordura corporal. Aumenta todo o metabolismo do organismo. Mas, por outro lado, ele tem os efeitos ruins. Porque naturalmente a gente produz esse hormônio. E ele em excesso, como ele faz a pessoa ganhar estatura, enquanto ela ainda tem as epífices ósseas abertas. Depois de adulto, quando ele usa, isso pode causar aumento de extremidades, hipertrofia de músculo, então, que é o que os atletas geralmente buscam. Lembrando que o coração também é um músculo, então pode ter sérios riscos cardíacos, cardiovasculares em geral. E o outro tipo de anabolizante também usado, talvez mais nas academias, em pessoas que não são atletas? O GH não é tão usado, que é o hormônio do crescimento, porque ele é bastante caro. Então, no fim, acabam usando derivados da testosterona, os ésteres de testosterona. Então, esses hormônios, além de promoverem aumento da massa muscular, eles vão ter os para-efeitos de uso. Quais são esses para-efeitos? Geralmente, as pessoas que usam, usam em doses muito elevadas, mais do que as doses preconizadas quando para um tratamento médico. Um risco importante de se comentar é as alterações que eles podem causar nos órgãos-alvo, principalmente fígado e rins. Porque essas medicações são metabolizadas pelo fígado e são excretadas pelos rins. Então, tumores hepáticos podem surgir, hepatite medicamentosa. E também depende muito da via de administração desses medicamentos. Se foi via oral, usado, pior ainda, para o fígado ou intramuscular, que é na maioria dos casos, é o que é utilizado. Além disso, também tem outras consequências. Sim, causa aumento de pelos corporais, tanto em homens como em mulheres. Calvície nos homens, acne, diminuição de mamas em mulheres e aumento de mamas em homens, que se chama de ginecomastia. Impotência também? Impotência, porque no caso do homem, os testículos são os produtores de testosterona. Como ele está aplicando em doses grandes, os testículos atrofiam e pode, inclusive, levar a infertilidade. O uso indiscriminado até chega nesse ponto. Mas quanto é pouco, assim? É, na verdade, isso é difícil de determinar o que é pouco, né? Porque essas medicações são usadas tanto via oral como injetáveis. E a maioria das pessoas recorrem aos injetáveis por ter um efeito mais rápido. E aí, começa, usa e já dá imediatamente o efeito? Com treino associado, em geral, dá um efeito rápido. Só que é um efeito transitório, isso é muito importante falar. Então, exatamente. Parou de usar, parou esse efeito que as pessoas acham bom. Então, muitas vezes, causa também uma dependência psicológica, porque perde totalmente o efeito de ganho de massa depois do tempo que está usando. Principalmente os jovens, que... Que é a classe mais afetada. Então, pelos poucos estudos que se tem nessa área, homens de 18 a 26 anos são os que mais procuram esse recurso para melhora da aparência física. Sim, aí melhora para... Para ver que perde a massa, volta a usar, usa doses maiores. Com o uso continuado, pode levar a problemas cardíacos, aumento de pressão, desenvolvimento de diabetes, alteração de colesterol e triglicerídeos. Fora as alterações comportamentais, que a pessoa fica eufórica, irritada, agressiva. Então, assim, realmente não é o caminho. Porque tem o lado que a medicina também usa. Exatamente. Então, para a visão médica, quais são os casos? É, nos casos da testosterona, ela é usada quando se tem falta, então em homens, na andropausa, tem indicação de se usar. Quando passa dos 50 anos, a pessoa tem bastantes sintomas da andropausa, se repõe em casos selecionados e em casos de pugonadismo. Então, que o testículo não está fazendo o seu efeito e não está produzindo a testosterona naturalmente. Aí se repõe. Mas são casos específicos? Bem específicos e que tem que ser bem avaliados, hormônios dosados. Acompanhamento médico. Exatamente. E no caso do GH, ele é mais usado, a indicação principal, em crianças com baixa estatura, com deficiência comprovada por testes laboratoriais do GH. Bom, então o nosso recado é que quer malhar, quer ficar bonitão. Não existe mágica, né? Essas medicações, o preço é muito alto de quem usa, corre risco de vida essas pessoas que usam, então não é por aí. Buscar uma orientação médica, buscar fazer uma alimentação balanceada, não necessariamente com uso de suplemento, que muitas vezes não é necessário, vai sobrecarregar rim, fígado. Então, avaliar a alimentação de base, ver qual o objetivo do paciente, se é um objetivo real e também dar real para ele, né? Claro. Do que deve ser seguido. É buscar orientação médica para usar ou suplemento ou... Ou incrementar a alimentação, anabolizante nem pensar e exercício físico. Tem como se ter ótimos resultados com meios naturais. Muito obrigada, Elan. Eu que agradeço. Nossa entrevista.